No Heleno, outra vez na direita, vem se movimentando, movimentação intensa. Heleno, botou na frente pro Osvaldo, toca mais atrás, começa com o Michel, tocou, boa bola agora pro Thiago Berto, pode até bater a risco, soltou o goleiro, olha o Nicacho, olha o gol, olha o gol, GOOOOOOOL! É do Ceará, Marcelo Nicacho, depois do chute do Thiago Berto, o goleiro Giovanni bateu roupa e não deu gol pra Marcelo Nicacho, o artilheiro ovinegro, o artilheiro do Ceará botou pro Barbante, saiu na frente o time do Ceará no momento importantismo para o Nóbrega. Pra quem mostrava, tinha que mostrar como ia voltar a titularidade do time do Ceará, ele mostrou bem rápido, aproveitou bem a oportunidade, aproveitou o rebote do Giovanni. Rudinei, o Vicente tá livre, na esquerda ele viu e chegou, tocou pra ele, olha o Vicente, pode fazer levantamento de bola, pediu o Osvaldo, passou pra todo mundo, chegou pro Boiadeiro, bateu pro gol, 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 GOOOOOOOL! É do Ceará, Boiadeiro, Ceará trabalhou certinho, o Boiadeiro chegou também no momento certo do cruzamento do Vicente. 2 para o Ceará, 2 para o Ceará, 0 para o Atlético Mineiro, Paulo Nóbrega. Tomou e já rolou na esquerda. Interessante. E bola pro Bosvaldo. 3 contra o Bosvaldo. Partiu, grande momento, olha a fita, olha o gol, olha o gol, GOOOOOOOL! É do Ceará! Osvaldo faz o terceiro, Paulo Nóbrega! Olha, fez o que tava faltando a ele já há muitos jogos. A finalização, Osvaldo mostra muita velocidade em todos os jogos do Ceará, participa das jogadas, mas faltava mais conclusão, mais finalização, dessa vez ele fez tudo certo. Bosco. Aí você tá vendo, você viu de novo o gol do Osvaldo, diga, Luiz Costa! Alteração no Ceará e quem vai sair, exatamente ele, Osvaldo, camisa 11, antes de sair, fez o golzinho dele. E vai entrar o Henrico, camisa de Zé... E vai entrar o Pedro.